Na verdade, é um sonho antigo, você, mais do que ninguém, sabe que nós passamos por lá em 2005. Como diretor, não foi possível realizar o sonho, o tempo foi curto. Agora, depois de quase 20 anos, não aconteceu nada em termos de reservação de água para a nossa cidade. Veio o prefeito, me convidou e eu fiquei muito honrado de saber que esse sonho agora será realizado. Nós já iniciamos todo o processo, o projeto, o serviço de sondagem, vamos buscar realmente garantia de abastecimento para a nossa cidade, porque hoje nós vivemos um período de praticamente milagres. Saber que nós temos uma reserva de 2,5 milhões de litros e consumimos 1,5 milhão por hora, nós não temos reserva, nós temos uma caixa de passagem. Deus tem nos abençoado tanto, mesmo assim, com tanta escassez, com tantos problemas, nós não temos deixado faltar o líquido precioso na nossa cidade. Então, vai ser uma garantia para o reservatório, vai garantir abastecimento para mais ou menos 500 mil pessoas, que é 1 milhão de litros de água que será reservada. O primeiro que nós fizemos, o estudo hídrico, foi contratada uma empresa para fazer esse estudo, as licenças, que faz parte do procedimento. Então, é uma coisa de cada vez, sabendo de que é uma realidade, nós já temos a área que vai ser inundada, onde vai ser, já está tudo demarcado, já tem o mapa. Enfim, foi dado o pontapé inicial. É um processo demorado, mas é uma realidade. Não tem como ser diferente. E, sem dúvida, está havendo muito empenho de nossa parte, por parte do prefeito, nem podemos fazer nem comentário, que realmente é uma preocupação muito grande. Enfim, é uma preocupação muito grande da gestão de hoje, em termos de reservação de água para o nosso município. Há uma carência muito grande, nós temos feito de tudo para não deixar faltar, mas a gente não sabe até quando a gente consegue administrar uma situação. Não, não dá para você planejar, porque nós dependemos do que vai acontecer esse ano em termos de chuvas, mas o mais rápido possível. Isso é uma preocupação já de muitos anos e foi dado o pontapé inicial, porque isso era fundamental. Porque não tinha ideia, sabia das necessidades, mas não tinha um plano realmente que pudesse virar realidade.